O Antônio Erivaldo Oliveira, o Antônio Zagallo, tá aí o Benício à esquerda, 1,80m, 22 anos, 4 vitórias e 1 derrota. O Antônio Zagallo fazendo a sua estreia, tem 1,67m. Então vamos acompanhar essa luta, mas antes, claro, com o Giraia fazendo o anúncio aí dos dois lutadores. Estamos ao vivo pelo canal Esporte Interativo, o canal do MMA no Brasil. Sexta luta das oitavas de final do Império Grand Prix 2014. O oferecimento de Dr. Fábio Costa, traumatologia esportiva. O atleta no corneia azul da cidade de Vitória da Conquista Bahia, representando a equipe Nova União. Cartel no MMA de 4 vitórias e 1 derrota. Peso 61 quilos, altura 1,80m, idade 22 anos. O atleta Luciano Benício. Do outro lado, o atleta no corneia vermelho da cidade de Ambupi Bahia, representando as equipes, a Cam Rodrigo Taigra. Cartel no MMA amador, uma luta e uma vitória. Cartel no MMA profissional, estreia. Peso 61 quilos, altura 1,67m, idade 28 anos. O atleta, Antônio Oliveira. Ô, Zagalo! Árbitra central, Carla Freitas. É hora do show! Vamos embora para a luta então. Luciano Benício contra Antônio Zagalo. Ó, Benício bem mais alto, hein? 1,81m tem o Luciano Benício. O Zagalo mais baixo. 1,67m. Começa a luta. Oitavas de final. Vale vaga para as quartas para enfrentar o Rafael Sobral. Vamos ver como é que vai se comportar. O Zagalo fazendo a sua estreia no MMA profissional contra um lutador que tem um bom retrospecto, né? Em sua carreira. São quatro vitórias e uma derrota apenas para o Luciano Benício. Que como já destacou aqui o Dudu, já lutou inclusive no Império MMA, né? Foi contra o Kaique Costa, que inclusive vai lutar daqui a pouquinho no MMA, no Império MMA 6. Trabalhou ali o chute baixo o Luciano Benício. A manter da sua postura. Comandando o centro do Keide. Mas já mostrou que tem os braços ágeis, rápidos. O Antônio Erivaldo Oliveira, o Zagalo. Foi para a combinação de golpes. Tenta a queda o Benício. Mostrou que é para a queda, né? O Zagalo tenta se defender, mas o Benício consegue jogar para baixo. É, conseguiu cortar ali bem rápido. Entrou logo nas pernas. Botou para baixo aí no double leg. Já ganha a meia guarda. É o ponto forte aí do Benício. É a luta de solo. E ele vai buscar com certeza aí a finalização. Já buscou a queda, já vai abrindo vantagem. Abriu a guarda aí, vai tentar passar. Vai tentando manter o controle na luta de solo, o Luciano Benício. Tem somente 22 anos. Fez bem a postura, se defendeu bem o Zagalo. Ó o Benício. Aí para pedalar lá do Zagalo. Conseguiu jogar o corpo do Zagalo para o lado. Já chegou para uma boa posição o Benício. Tentando partir para as costas. Se levantou o Zagalo. Ficou em pé. Ainda as costas, ele se defende bem. Sai da posição incômoda. Tentou jogar a combinação de golpes do Zagalo. A diferença é muito grande na altura, na envergadura, no alcance. Escorregou o Zagalo. E vai para a queda, hein. Atravessou de um lado ao outro do Keide. Para chegar à queda o Zagalo. Muito bem. Ali escorregou, mas rapidamente se levantou e já partiu para a queda. Ficou muito bem agora o Zagalo. A gente tem que ter cuidado, ó. Já está desenhando o triângulo aí. E as pernas são muito longas, né? Exatamente. Ele foi muito bem ali, ó. Olha, está abaixando a cabeça do Zagalo para tentar encaixar daqui a pouquinho o triângulo. E agora partiu para o Armilock. Partiu para a chave de braço. Bota a pressão. O Benício bateu, ganha. Luciano Benício. Luciano Benício. Finalização do primeiro round. Era o que ele buscava. O trabalho no chão. Encontrou o espaço. Luciano Benício. Estava por baixo e arranjou o espacinho. Vitória de Luciano Benício. Exatamente, Luiz. Ele já tinha buscado a queda no início. Agora ele ficou por baixo, mas foi tranquilo, né? Ele já foi tirando o braço ali, encaixando o triângulo. Torrando o braço do Zagalo. Encaixou o triângulo. Quer dizer, estava tentando encaixar o triângulo. Quando o Zagalo foi fazer a defesa do triângulo, ele já girou rapidamente para o Armilock. Estava, como a gente costuma falar, no pau. Muito encaixado. E não restou outra saída para o Zagalo não ser desistido do combate. Grande vitória do Luciano Benício. Está avançando para as quartas de final do GP do Império MMA. Vamos lá para o anúncio, então, da vitória de Luciano Benício. Finalização, primeiro round. Giraia. O vencedor da sexta luta por finalização no Cornei Azul. O atleta, Luciano Benício. Aí o Luciano Benício.